Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui para consertar esse carregador de bateria automotivo. Ele está ligando, mas não está carregando, certo? Então nós vamos agora ligar para você ver que quando liga, ele acende. Olha para você ver. Mas só que quando nós medir aqui a tensão que deveria dar, aqui eu vou pôr na escala de corrente contínua, vou pôr 200 porque não é uma fonte estabilizada. Uma fonte que pode dar 19, 17, 18 volts. Então nós vamos colocar aqui a ponta preta no negativo e a ponta vermelha no positivo. Vocês veem que não está vindo tensão nenhuma, certo? Então o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos desligar o aparelho também na tomada, certo? Então o que é que nós vamos fazer agora? Medir a continuidade dos cabos, porque os cabos podem estar quebrados. Então eu já deixei aberto, fica mais fácil da gente mostrar. O vídeo também fica mais rápido que é só tirar os parafusos das laterais e tudo bem. Primeiro nós vamos olhar a aparência, se tem alguma coisa queimada, alguma coisa torrada. Não temos, né? Plaga perfeita, tudo perfeito. Então nós vamos fazer, mostrar a continuidade do cabo. Com o aparelho desligado, nós vamos conectar primeiro no cabo preto e vamos olhar aonde o cabo preto está indo. Então nós estamos vendo que ele está entrando aqui e vindo aqui nesta chave. Aí vai ter que dar o que? o apito, porque eu vou colocar aqui na escala de resistência no diodo. O seu aí pode apitar, mas vai fazer esse apito, tá vendo? Então eu vou seguir e vou ver que está vindo nesta chave e vou medir. Esse cabo, quer dizer, então esse cabo se apitou, esse cabo está bom. Agora nós vamos fazer a medição da continuidade do vermelho. Tanto faz, você pode pôr qualquer ponta aqui. Nós estamos medindo agora a continuidade. Então nós vamos olhar aonde o vermelho está indo. Ele está vindo aqui na placa. Aqui é, aqui na placa. Então aonde está a solda com o aparelho desligado na tomada, nós vamos encostar. Tá vendo? Tem quantidade. Então não são o que? Os cabos. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou soltar alguns fios, porque o que eu estou vendo aqui, que eu já soltei essa placa, para ficar mais fácil para a gente já fazer o vídeo. Então eu estou tendo dificuldade de virar a placa. Então eu vou ter que soltar este fio. Vou soltar este fio e este fio. Estes dois aqui para mim poder virar a placa. Quando eu acabar de soltar estes fios, nós vamos voltar com o vídeo, para o vídeo não ficar longo. Tá ok? Agora no momento. Desmontado o aparelho, nós olhamos onde poderia estar algum problema, nós encontramos aqui uma trilha rompida. Você está vendo? E essa trilha rompida, ela está indo aonde está conectado o cabo vermelho, que é o positivo da fonte. Então o que nós vamos fazer aqui? Antes que você também desmontasse o aparelho, é bom você tirar uma foto para você saber onde vocês estão soltando o fio, ou fazer um desenho. Então aqui nós vamos fazer um jump, para tornar continuidade. Vou mostrar para vocês aqui, na continuidade, aqui ó, na continuidade, que do lado de cá, ó, do lado de cá, não está dando nada. Olha para vocês verem, ó, nada. Se eu vir aqui, até aqui na frente, está vindo aqui, mas não está vindo aqui. Aí se eu for aqui, também não está dando continuidade, mas se eu for desse lado, está dando continuidade. Então foi rompido a trilha aqui. Está vendo? Está dando para vocês verem. Aí eu vou fazer um diâmpio e volto já com ela funcionando. Tá ok? Fiz uma ponte, né? Que é o diâmpio que eu falei, está vendo? Fiz uma ponte. E esta ponte não pode entrar em curto com o terminal do transistor. Senão vai fechar curto. Então nós temos que olhar bem, se nós não estamos fechando curto com o terminal do transistor. Ok? Para vocês verem, ele não está encostando. Apenas fizemos uma ponte de um lado para o outro. Certo? Aguarde um momento. Voltamos aqui agora com o vídeo, novamente, para mostrar agora o carregador de bateria funcionando. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar o multímetro na escala de corrente contínua, nos 200. Como eu falei, pode dar 20, pode dar 18, pode dar 17, porque não é uma ponte estabilizada. Então eu coloquei, vou colocar agora aqui o vermelho, o vermelho, que é o positivo, e o preto aqui o negativo. E vou ligar a fonte, né? Vou ligar a fonte. Ó, você vê que a fonte está ligada, agora a tensão deu 21, como eu tinha dito. É 12, mas como ela não é estabilizada, dá mais 21. Quando ele pendurar, a carga, ela dá aquela caída até 12 volts, certo? Então está aqui o nosso serviço. Também, vou deixar bem claro com vocês, que nem sempre é uma trilha rompida. Pode ser um regulador de tensão de 12 volts, pode também ser qualquer outro componente aberto, tá ok? Eu agradeço todos vocês, muito obrigado. E um bom dia, uma boa tarde ou boa noite.